Fala galera Kiki, fala vagabos trazendo mais vídeo para os TEDs, mano, para vocês, né, para vocês Mas o vídeo de hoje, hoje é quarta-feira, o meio da semaninha, né, hoje é treinos da guriçada Lembrando aí, se você tem algum treino bacana e quer que eu faça, comente o código deles Nesse vídeo, tá, no vídeo de treino, porque se você comentar em outro vídeo, é ruim de eu ficar catando E também eu sempre procuro no último vídeo de treino, então se você tem algum treino legal, comente o código dele aí Que eu posso, talvez, trazer no próximo episódio, quarta-feira que vem, beleza? Hoje eu vou treinar com o Merck, um carrinho que eu gostava muito uma vez Eu parei de jogar, mas é um carro bem da hora, botei ele aí, estilo roxinho, vortex purple Vortex roxinha, né, hexade com roxinho, então vamos lá, mano Já selecionei aqui quatro treinos, o treino de defesa aqui do 71460, né, pouco número Também aqui o Paravagavos do Henrique KCF, valeu aí pelo nome geral, botou Paravagavos aqui, 3 e 4 Também aqui o goleiro Paravagavos do Caneca Quebrada, olha o nick, do K E o treino Paravagavos aqui, All Star Striker do TB Station Player, beleza? Vamos começar aqui com o primeiro treino de defesa do 7-1 ali, alguma coisa Vamos lá, é de defesa, então Ô louco, mano, a bola vem até aqui rapidinha, vamos tentar agilizar Nossa, isso é... Ah, foi, beleza Achei que eu tinha feito um redirect O cara botou um pró-defesa, esse aqui até que era dificinho Vamos ver esse aqui Ah, beleza, tranquilo Esse aqui quando a bola bate na parede é só meio calcular onde a bola vem E que fica... fica sussa pra defender, né? Vamos ver a bola vem... Nossa, a bola vem até aqui rápida, tem que correr um pouquinho no chão e vim aqui Ah, não, foi, não Ah, o que foi isso? Deixa eu... não, isso merece um replay, cara Nossa, não entrou por muito pouco... ah, achei que a bola ia... Tá, tá, tô trolando Só vim aqui, nossa, errei Será que eu errei essa defesa? Dios mio Dios mio Beleza, vamos lá Fizemos um de 4 até agora, seguimos, vamos ver Nossa, ah, nossa, no ângulo Jamais visto que ia defender de primeira rede novo Yeah, beleza É que de primeira essa aqui era muito impossível, cara A bola deu no teto e veio a velocidade da luz Então fica mais difícil A bola vai bater na trave e a gente vem aqui e tira Beleza, beleza, beleza Segundo de primeira, acho que eu fiz Duas de 6 de primeira, né É, isso mesmo Vamos ver a bola agora, eu tenho a parede E agora a gente pula e defende aqui De boa, e esse aqui da parede é mais de boa, né É só ficar mais safe no gol Aqui dá tudo Se eu não ver a bola vem... não, ela vai lá do outro lado Que ilusão de... Tá, não, calma, isso aqui é só vir dentro e tirar Ah, beleza Tinha que vir mais pra dentro do gol, né Meio que dá um pinch na trave É, porque se fosse mais pra fora não ia dar tempo Beleza, eu completei aqui 38% Eu fiz 3 de... De... É matemática? De 8? De 9? Não, é de 8, acho que é Bom, vamos pro próximo aqui Para o Gabs do Henrique Henrique KSF Acho que era... Vamos lá Aqui já é um ceiling Um ceiling Vamos pro ceiling Ah, não deu, não deu Não deu pra fazer este ceiling Ah, tem um pouquinho de tempo pra fazer até o ceiling Vamos tentar fazer um de rebote assim É, só que a gente tá um pouquinho melhor, né Acho que tem muito em cima Tentar pegar o rebotezinho Deu certo Beleza, deu certo Quando não dá o ceiling Vamos ter que ir pro rebote O que que é isso? Tá, calma que eu tô bugando O carro... Ó, olha Ah, o cara botou isso pra zoar, né Vamos ver como é Tá, fazia de boa Ah, o cara botou essa caída de zoeira mesmo Porque... Se o cara vai meio que na afobação Mano, olha essas motos Esse que é o Dunk Beleza Não, que eu errei isso Que mentira Não, como é que... Esse aqui é sem câmera da bola Ah, de na trave Na travessão Tá de zoeira Foi, beleza Que mania que... Quando eu não tô gravando Parece que é um silêncio Aí quando eu puxo a gravação Começa a vir as motos Tá, esse aqui eu dei uma rateada Nem tá prestando atenção nessa fase Ai, ai Ah, não deu pra pegar Tá, esse aqui não é difícil Esse aqui é legalzinho, mano Tá fazendo um negócio muito louco aqui É É É Quer acertar um chute um pouquinho Olha, esse aqui foi legal, hein Esse aqui foi da hora Dei uns giros bem... 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 Não sei Um adjetivo aí E já era, ó Uou Nice Ah, tá Esse aí a bola ficar no meio Tem que vir aqui É, isso mesmo Vem aqui e chutar Esse aqui eu já fiz alguns parecidos Du Um dunk Ah, foi pra baixo Nossa, se eu pego no dunk Ia ser bonito Se eu pego no nosso dunks É bonito Ô Du Nossa Nossa, que paulada Mano, que bucha Que bucha Quantos por hora? Nossa Nossa O Merck é muito... O Merck é... Nesse chutão ele é surpreendente, cara Seriamente Olha isso Olha o do dunk Do dunk Só vim aqui calcular É, calculei certo Mas achei pra cima, né Beleza Beleza Ah, esse aqui foi a última Essa foi a última, mano 0% pro Stryker Não fiz nenhuma de primeira aqui Das seis fasezinhas que tinha o treino Mas vamos para The Next, mano The Next Já fiz dois Tá aí bem rapidinho Vamos lá Goleiro Para o Gabos Do Caneca Quebrada Então Vamos embora Esse aqui tem dez fasezinhas Vamos ver como é que é as defesas Ah, esse aqui foi no reflexo Esse aqui foi Foi meio que no susto Eu achei que a bola vinha um pouquinho mais lenta Mas veio rapidinho até, ó Deu pra Chutar na trave e dar certo Vamos ver Ai, ai Esse aqui já perdi o tempo Ok É De segunda Pra fazer uma defesa bem mais fácil Porque tu já sabe onde a bola vai ir Então é só Ficar na frente Defende Outra que foi no susto agora, hein A gente tem travessão novamente Mas é da hora fazer essa defesa eficiente até Porque Ai, nossa Essa foi Ó Não Não Eu dei um redirect Foi isso mesmo Ah, mano Eu dei um redirect Não, eu sou Cara Não é possível Não é possível Eu dei um redirect Tentando defender, cara Melhor defesa já feita Se é pra eu tentar Mar... Ó, defendi Se é pra tentar marcar Aquilo eu não consigo, cara Só pra tentar defender Eu faço um redirect Cagado, hein Dá uma travessão É da hora Beleza Sem a câmera da bola, né É meio Dá uma agonia Sem a câmera da bola Mas vamos lá Vamos lá Se é que vai dar a bola Ai, foi em cima Se é que vai dar a bola Aê, foi Isso aqui é mais em cima A bola dá uma picada monstra Ela é em cima Outra aqui Travei no travessão Já foi vários assim Ai, ela dá uma picada meio rápida Vamos ver Ai, isso aqui eu perdi Isso aqui é de boa Já dá um pulinho e tira aqui Tranquilidade Total É, mais ou menos Vamos lá ver a bola Vai bater no teto Nossa Ela vem que nem Foguete Ai, deu pra tirar Ela vem que nem um foguete, mano Que isso Que que é isso Olha isso Vai bater aqui E aqui a gente tira Beleza Foi, né Acabou Essa foi de primeira Eu fiz, né Então foi 5 de 10 É isso mesmo? É isso mesmo Produção 1 vez 50% 50% Goleiro para vagabes Fiz metade aqui do pro-gole Do Do mano Do mano Do mano Caneca, né Então vamos para o próximo aqui Do Station Player Vamos lá então Pro vagabes Valeu aí Pelo nome Redirect De prima Ah, na trave Quase de primeira Quase de primeira Pô, ia ser bonito Esse ia lá na gaveta Lá na gaveta Foi Beleza Ah, o outro Seria mais bonito, né Se fosse igual O outro ia ser Melhorzinho Vamos ver Esse que é o valor Vai bater Vamos voar Aqui Uh Gostei, mano Gostei Gostei Deixa eu ver Foi de primeira ainda Ué, não sou muito bom De fazer esses de Quando bate na parede Meio que calcular Mas deu pra fazer Esse que é o dunk Vamos subir Ah, vai mais alto Vai mais alto Então já vamos subir alto aqui Pra pegar o Ah, erramos 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 Agora foi, né Beleza Tranquilo então O negócio vai ficar Um pouquinho mais atrás Porque se você vai Muito pra frente Meio que É difícil de marcar, né Vamos ver Ah, a bola ficou parada Beleza Então vamos só Até fazer o wall drag Fazer ceiling com a bola parada É meio complicado É De Errei Vamos tentar fazer Um Toque Um dunk Vai, vai Toque Não Foi direto O jogo podia colaborar comigo Podia Bater Vamos ver se que é outro Vamos tentar Ah, não Wall drag Ah, buguei, mano Buguei Eu fiquei em dúvida De fazer Wall drag e o ceiling Vamos fazer um ceiling Fazer um ceiling Quando o cara ficar na dúvida Não acontece Gol, gol Não Ah, o ar save O que eu fiz, mano Mas de boa Até fazer o sim Porque o ceiling É mais desafiador Errei Errei o ceiling Na dúvida entre o wall drag e o ceiling Faz o que vem na mente Foi, ó Esse aqui foi da horinha Esse ceiling foi da horinha Foi Como se diz Um Valeu a pena Eu jurava que essa bola ia bater no teto Eu só fiquei observando Olha isso Eu fiquei observando Achei que ia bater Já tava esperando Não bateu Ainda deu certo Fazer de primeirinha Agora Meler Tá Tá, tá, tá Entendi 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 Vamos sair aqui Ah não Não tem o segundo pulo Achei que eu tinha o segundo pulo O negócio é pegar a mira certinho Bati na mira um pouquinho errado Mas Botar na mira E chutar Pro gol Beleza Vamos que vamos Ia falar beleza de novo Completamos aqui 29% Fizemos 2 de 7 Acho que foi Dos 4 treinos aqui Acho que eu vou Eu vou procurar outro treino Beleza galera Vou procurar outro treino Quando eu baixar ele Eu já volto Voltei aqui galera Eu já baixei aqui o treino do Grueling Track 2 3 Tem 6 fazinhas só Então vamos embora Back with Park Vamos lá Já começa Ceiling Vamos pro ceiling Que hoje eu não tô de brincar Ah 0 segundos Não Não creio que eu fiz de primeira Não creio que eu fiz de primeira Esse ceiling De 0 segundos Não Foi bizarro demais Olha isso Eu Dei um Ah não vou nem comentar Se você quiser comentar Qualquer coisa Comente aí Porque Olha Errei Porque foi bizarro demais Demais Porque o Merck É um estilo especial De carro né O Merck é Mito Mais ou nem Vamos ver A bola vai Ah não Ih mano Buguei Tá Eu buguei nessa fase Tem que ir de costas Então Deu certo Deu certo Eu achei que ela ia picar E aí tem que dominar Porque eu achei que tava de frente pro gol Mas tava de costas Então eu dei uma bugadinha Ceiling 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 Se você já viu que a bola tá na parte Ah 0 segundos Nossa Ah esse aqui o Ceiling Fica meio ruim Fica muito longe 0 segundos é meio difícil Tentar fazer um wall drag Então porque Se bem que né Se bem que É Foi Não foi bonito Mas Sei lá Foi assim Ó esse aqui é legal Esse aqui é legal De meter pra baixo é legal Porque Hum Já tô vendo comentários maliciosos Porque Eu já fiz Não Quase Eu já fiz vários parecidos Até E eu acho muito da hora Esse tipo de fase De jogar pra baixo A bolinha Sim Ah Errei Errei Uou Ah mano O problema é que é 0 segundos Não pode 1 segundo Tem que Ah olha isso Ia entrar Ia entrar Mas o tempo não Nos permite Tempo não nos Permi Tudo Tudo Na lasquinha Cara Ah olha isso Tô até indignado Agora Ó foi Graças a Deus Foi bonito Beleza Vamos lá Última Ah A bola vem devagar Até Foi De braço Eu não vi o tempo Eu juro que eu não vi o tempo Mas beleza Agora Não foi Que mentira Ah Agora foi Acho bom A bola bateu Na travessão E picou na linha Antes não entrou O Mack tem um poder Muito louco De força De bola Beleza mano Competei aqui 17% Do tipo treino Pro striker Fiz um de seis Acho que foi né Então valeu aí mano Ah mano 71460 Valeu também Ao Henrique KCF Fiz um treino bacana aí O goleiro aqui Do caneca Quebrada O treino para vagabos Do station player E também o que eu fiz Agora aqui né Do Grayling Track 2 Treino Vai ter que aproximar O olho aqui Senão eu não conseguiria ler de novo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do videozinho aí Achei bem bacana os treinos Como sempre Lembrando que o código deles Vai estar na descrição Beleza O código dos treinos Que eu fiz agora Neste vídeo E se você tem um treino legal Como eu disse No começo do vídeo Pode deixar o código dele Nos comentários Que eu posso trazer No próximo Na próxima quarta-feira Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou deixa que like Me ajuda demais Demais E não custa nada É isso galera Obrigado por ter assistido o vídeo Até aqui Aquele abraço Se cuidem Valeu E eu fui